Chibata quente, bota pra grunir, vai! Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura, a gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém a postura, depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura, e gosta de fazer o tra-ta-ta-ta-tum-tum, mexendo e quicando, ponendo esse bumbum, tra-ta-ta-tum-tum, mexendo e quicando, vem! Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum, fazendo o movimento do talento da-ta-ta-tum-tum, vai mexendo o bumbum, fazendo o movimento do talento da-ta-tum-tum, vem quadriando-nos, eu tô vivo em Cidade Verde, alô meu querido Lécio, vem! Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, sem ser中 das intenções, vem tocar, sem bater, ela não vai resolver, a gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém a postura, depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura, a gata é uma loucura, vai ser na proibida e mantém a postura, Depois da meia-noite eu filme com censura Sensualidade pura E gostar de fazer o tatatatum Mexendo e que canto valendo esse bumbum Tatatatum Mexendo e que canto vem Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Fazendo o movimento do talento tatatum Vai mexendo o bumbum Fazendo o movimento do talento tatatum Fazendo o movimento do talento tatatum Tatatatum Mexendo e que canto vai mexendo o bumbum Vem Enquadrindo o movimento Ser porrocha e batatite, meu maranhão, baratão do Brasil Eu tô ouvindo aqui no ASU Cidade Verde Vem comigo Eita! Que banda bacana! Eita! Eita! Eita!